Olá, hoje, sexta-feira, dia 22 de janeiro, nós estamos começando uma nova série de novenas, que bom que você está aí. Eu sou o padre Derson Gonçalves, aqui do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá, a padroeira do Paraná, e nós queremos rezar nessa intenção geral pela cura da depressão e dos males da alma. Seja bem-vindo, bem-vindo para a nossa Santa Novena. Vamos iniciar cantando. Mãe de piedade, vós sois o nosso amparo, a nossa felicidade. Vós sois o nosso amparo, a nossa felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Rocio, nossa Mãe e Rainha, nós vos oferecemos essa novena para agradecer os benefícios recebidos. Movidos pelo Espírito Santo e unidos no amor de Jesus, queremos convosco louvar e agradecer ao Pai Celeste, pedindo-lhe nas seguintes intenções. Nesse momento, é o momento seu com Nossa Senhora. Coloque nas mãos dela, as suas intenções particulares. Por que ou por quem você quer rezar essa Santa Novena? E agora então, assim colocados diante da Mãe do Rocio, vamos fazer juntos a oração à Nossa Senhora do Rocio. Nossa Senhora do Rocio, agradecemos a vossa intercessão maternal. Em Jesus louvamos o nosso Deus misericordioso por todas as graças e bênçãos recebidas. Ó Mãe, olhai para todas as nossas necessidades. Por vossa intercessão que os céus se abram e sobre nós orvalhos de bênçãos sejam derramados. Pedimos por nossas famílias, pelos doentes e excluídos. Mãe, que a nossa igreja seja cada vez mais fortalecida e sinal de serviço. Que o reino da paz, justiça e do amor prevaleçam. Que a misericórdia entre nós seja abundante. Amém. E agora eu convido você para rezarmos as três Ave Marias diante de Nossa Senhora, lembrando sempre das nossas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rocio, Mãe e Rainha, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rocio, Consoladora dos Necessitados, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rocio, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Convido você agora para cantarmos juntos. Salve a Virgem Senhora do Rocio. Salve, ó Virgem Senhora do Rocio. Sois rainha da terra e do céu. Sois a estrela guiar nossos passos no caminho que leva até Deus. Sois a estrela guiar nossos passos no caminho que leva até Deus. E agora então, depois dessa bela canção, vamos fazer a súplica à Nossa Senhora do Rocio. Lembrai-vos, Virgem Santíssima, que jamais se ouviu dizer, tendo alguém necessitado, recorrido a vós, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Com igual confiança, Virgem e Mãe do Rocio, animado, peço pela minha família, pela minha comunidade, pelos doentes e aflitos e por mim mesmo. Ó Mãe amável, rogai por nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Fazei, ó Deus, que ao celebrarmos a memória da Virgem e Mãe do Rocio, possamos também, por sua intercessão, participar da plenitude da vossa graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Diante de Nossa Senhora também, nós queremos fazer a oração pelas vocações. Essa oração que foi escrita pelo Papa Paulo VI, encontra-se no seu livrinho, na página 8. Vamos fazer juntos. Senhor, pelo batismo, vós nos chamastes à santidade e a cooperar generosamente na salvação do mundo. Na Mestre, que é tão grande, auxiliai-nos a corresponder à nossa missão de membros do povo de Deus. Qualquer que seja o chamado, que cada um de nós seja um instrumento da paz de Cristo. Ó Senhor, por intercessão de Maria, Mãe da Igreja, Concedem-nos o dom misericordioso de muitas e santas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Assim espero. Assim seja. Amém. E agora também, vamos fazer diante de Nossa Senhora, pedir a bênção da saúde. Você conhece alguém que está precisando da graça e da saúde? Seja saúde mental, física, espiritual. Lembre dessa pessoa, coloque diante de Maria Santíssima e também diante de Deus. Peça também nessa oração pela sua saúde. Você é uma pessoa que precisa dessa saúde física, mental, espiritual. Vamos rezar juntos então nessa intenção. Ó Senhor Jesus, temos ainda um pedido especial a fazer-vos nessa novena. Por intercessão de Nossa Senhora do Rocio, dai-nos a bênção da saúde. Vós que viestes para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Vós que sois o Deus da saúde, do bem e da felicidade. Fazei que tenhamos a saúde mental, corporal e espiritual. E de um modo muito particular. Os pedimos a Jesus por todos os nossos doentes. Vós que em vossa vida terrena mostrastes tanto carinho para com os que sofriam de qualquer enfermidade. Abençoais os nossos doentes. Dá-lhes força e paciência. Fazei que eles compreendam que não estão sozinhos e nem são inúteis. Mas estão crucificados convosco para a redenção do mundo. Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora do Rocio. Que eles confiem na vossa providência, no vosso amor e na vossa misericórdia. Auxiliai também todos os que se dedicam aos enfermos. Para que encontrem os recursos adequados ao seu tratamento e cuidem deles com verdadeiro amor cristão. Pedimos a vossa bênção para os remédios e para os profissionais da área da saúde. Eles podem ser os meios que a vossa providência concede para a recuperação da saúde. Senhor, escutai a nossa prece. Temos agora a bênção da água. Você que sempre espera esse momento, segure aí nas suas mãos a água para que a gente possa fazer a bênção. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna. Da água e do Espírito Santo nos fizestes pelo batismo nascer para a vida divina. Vós fizestes surgir das águas da baía de Paranaguá a imagem de Nossa Senhora do Rocio, o orvalho da manhã. Para ser um sinal de vossa bondade, de vossa misericórdia e salvação para todos os vossos filhos e filhas. Derramai sobre essa água a graça salvadora da vossa bênção. A fim de que ela possua a força divina para afastar todos os males e doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo a vontade do Pai Celeste e por intercessão da Virgem Mãe do Rocio, tenham saúde e salvação. Que essa água seja ainda um motivo de fé e confiança para as mães que esperam o nascimento de seus filhos. Que elas alcancem a graça de levá-los, sãos e salvos, às águas do Santo Batismo. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora também a bênção dos artigos religiosos. Tudo que você tem aí nas suas mãos, chaves, objetos de devoção, imagem, vela, pessoas, nas fotografias. Coloque tudo diante de Deus. Nós os bendizemos, Senhor Pai Santo, porque por vossa palavra e poder, tudo foi criado. Como dons vossos, recebemos tudo que é indispensável à vida. Lançai a vossa bênção e o vosso olhar sobre os filhos e filhas aqui presentes, principalmente você que reza conosco, e sobre esses objetos de piedade. Que eles sirvam para nos lembrar a vossa vontade e nos convidem sempre a elevarmos os nossos corações até vós, pela prática da oração e da solidariedade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que essa bênção estenda-se a você, a sua casa, seu trabalho, a sua família, as pessoas pelas quais você está rezando. Agora, então, antes da bênção final, quero lembrar o seguinte. A novena de Nossa Senhora do Rocio, então, acontece aqui presencialmente no santuário, toda sexta-feira, às seis da manhã, às três da tarde e às sete da noite. Às sete da noite é junto com a missa presencial aqui no santuário estadual, então, toda sexta-feira nesses três horários. E aqui, pelas redes sociais, toda sexta-feira, às três horas da tarde, eu espero você para a gente rezar essa novena. Lembrando da nossa intenção geral, pela cura da depressão e dos males da alma. Vamos agora, então, fazer a nossa consagração à Nossa Senhora do Rocio. Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira do Paraná, Nós vos saudamos, refúgio dos necessitados. Por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou. Dá-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus. Transformai a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro. Consagramos-nos a vós, cheios de confiança. Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo. Renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos. Mãe do Divino Orvalho, que cura e salva, com amor queremos propagar a vossa devoção. Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção. Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, conduzi a nossa vida para o coração de Deus. Na ação do Espírito Santo, assim seja. Amém. E agora, cantando, vamos pedir a bênção de Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Amém. 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 Muito bem, muito obrigado pela sua companhia nessa sexta-feira, nessa santa novena, que os frutos dessa novena se espalhem pela sua vida toda, por esse final de semana que está começando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueça de mandar para mim a sua carta de agradecimento. Se você tem uma graça que já alcançou, escreva uma cartinha e mande nesse WhatsApp aqui, que vai chegar até mim. E a gente vai ler essa carta nas próximas novenas. Grande abraço, fique com Deus. Deus te abençoe.